Fala galera, eu sou o Gustavo, a gente está aqui na 101 Custom Garage e hoje eu vou falar para vocês de uma C10 1971 que a gente fez uma transformação bem legal. Esse carro aqui era conhecido entre nós como o carro que já era muito bom e ficou ainda melhor. No começo, quando ela chegou para nós, ela tinha um motor 6 cilindros do Opala com 3 Webers. E a intenção do cliente era fazer um carro Big Block com uma pegada que a fábrica deveria ter feito. E agora a gente vai dar uma conferida em tudo que a gente fez nesse carro aí. Vamos lá? Galera, agora eu vou mostrar aqui um pouco para vocês da parte do que a gente fez no cofre do motor. A parte de escapamento a gente fez tudo em inox, fabricamos tudo artesanalmente e passando por cima de toda a direção. O cliente queria uma direção com sistema todo original, cambio em cima. Na parte dos freios, nós colocamos o cilindro mestre da Will Wood e as mangueiras de freio, tudo metal horse. Já aqui na parte da tampa de válvulas, o objetivo era fazer um projeto bem clean, sem suspiros de motor na parte de cima, sem abastecimento de óleo. Então o que nós fizemos? Nós fechamos tudo na tampa de válvula, colocamos o abastecimento no meio da parte da admissão do motor, bem escondido. E esse carro aqui também conta com um sistema de coleta dos resíduos que não vão para a atmosfera. Eles são todos coletados lá atrás e tem uma solenoide embaixo do carro para esgotar. Então ficou bem clean aqui, sem poluição. Uma outra coisa que vocês podem notar aqui nesse projeto é que a gente escondeu toda a parte elétrica desse carro, não aparece nada. Também conta com uma bateria em gel. A parte do sistema de combustível, é tudo sistema Aero Keep também, tudo metal horse. Então aqui a gente tem uma full line com um reloginho da medição do combustível. E esse carro aqui é equipado com um sistema de quadrijet, ele é carburado com bomba elétrica. Na parte do arrefecimento, a gente colocou também um radiador de alumínio da Master Cooler com ventoinha elétrica. Então aqui pessoal, na parte interna, a gente manteve uma C10 toda original. E esse era o intuito, fazer o câmbio em cima, funcionando perfeitamente, três marchas, com motor V8 Big Block 454. Um outro detalhe aqui que a gente tem, que foi uma preferência nossa e do cliente, é a gente fazer também o sistema de freio de mão funcionar com pinça na traseira, mais sistema, tudo funcionando originalmente. E agora aqui a gente vai dar uma ligada nela aí pra conferir o ronco aí. Vamos ver se pega de primeira aí. Um atrativo bem legal aqui dessa caminhonete é que ela usa pneus Cooper Cobra na frente e atrás, com rodas 8 polegadas na frente e 10 polegadas atrás. E o charme desse carro, que ele usa calotas do Chevrolet Corvette. E aí E aí E aí E aí